Esse é o Democracia na Teia, a gente está recebendo a Andrea Kogan, pesquisadora em religião, acabou de lançar um livro sobre a judaísmo e espiritismo na metrópole em São Paulo, está ganhando o mundo, vai ser traduzido, é isso? É um prazer receber você aqui, Andrea, que também é minha amiga, somos parceiros lá na PUC, e Andrea, eu queria começar, a gente está falando aqui livremente sobre o mundo contemporâneo, democracia, política, comportamento, eu queria que você me explicasse uma coisa, que negócio é esse de judaísmo e espiritismo? Significa o que? Que um judeu lá, que veio da Polônia, que mora hoje em Genópolis, ou ido em Chinópolis, certo? E baixa um preto velho nele? O que é isso? Sim, eu tinha uma curiosidade, é muito engraçado, eu tinha uma curiosidade desde pequena, pensava assim, como é que tem tanto judeu, que eu conheço, judeus seculares, vamos deixar isso bem claro, quer dizer, não são judeus ortodoxos, mas que tem outra religião além do judaísmo. Então, por exemplo, de pequena eu não tinha muita noção, eu era adolescente, quando eu comecei a prestar atenção nisso, então eu não sabia muito bem, principalmente porque eu cresci num meio judaico, que não tinha ligação com outras religiões, mas eu via amigos e até familiares falando de espiritismo, falando de Chico Xavier, falando de entidades, e quando eu tinha uns 14, 15 anos eu li um livro chamado Quando Se Pretende Falar de Vida, e aí era um médico judeu aqui da comunidade, que tinha perdido o filho aos 19 anos, de repente, em 1979. E a família absolutamente desesperada não acha, e hoje eu entendo, né, hoje depois de estudar a gente entende, não acha o conforto necessário, o conforto por essa perda horrorosa, não acha no judaísmo. E eles vão, por meio de amigos e tal, até o Chico Xavier e eles desenvolvem uma amizade com o Chico Xavier até o Chico falecer em 2002. Mas o judaísmo é uma religião fria, é isso? Então, eu acho que o judaísmo ali, pra eles e pras muitas das pessoas que eu preciso ver... Eu já ouvi de uma pessoa que perdeu o filho a mesma frase. Exatamente. E aí eu vejo assim, que o judaísmo nesse contexto de perda, e eu não tô dizendo dessa perda horrorosa e máxima de perda de filho, mas eu tô falando assim, de casos sérios que vivem no ser humano, porque ninguém leva uma vida feliz e fácil o tempo inteiro. Então pode ser uma perda financeira, uma perda de um ente querido, um divórcio, uma falência, coisas que as pessoas passam, o judaísmo talvez não traga respostas tão concretas e rápidas. E a gente sabe que no mundo as pessoas às vezes precisam de respostas mais rápidas, e não só, ah, aconteceu, seu filho está te esperando, vão se encontrar no Ganédem, no Jardim do Éden. E o espiritismo, de uma certa maneira, quando a pessoa vai numa reunião, seja na federação espírita, seja na casa de alguém, seja num centro espírita, ela pode até chegar a receber uma mensagem psicografada. E foi isso que aconteceu com essa família. O Chico Xavier, ele psicografou 22 mensagens do Roberto, que é esse menino que faleceu, e aí a família transformou em livro. Mas é verdade mesmo? Eu não sou... Esses espíritos desencarnados mandam mensagens? Eu sempre falo o seguinte, você está falando com o Andréia Pessoa ou Andréia Pesquisadora, né? Eu estou falando com o Andréia Pesquisadora. A Andréia Pesquisadora não emite opinião sobre esse assunto, porque assim, eu vi nesses anos todos de pesquisa, e eu comecei as pesquisas seriamente em 2010, 2011, então são muitos anos de mesa branca, muitos anos de relatos, muitos anos de confissões que as pessoas me fazem, e de ver um monte de coisa diferente, vamos dizer assim, e eu nunca fiz nenhum tipo de juízo de valor, ou perguntei para a pessoa, ah, vá, fala a verdade para mim. Não fiz isso, né? E assim, as cartas do Chico Xavier, eu acho que elas são muito impressionantes, porque, por exemplo, o Chico escrevia como o menino escrevia, ele assinava como o menino assinava, ele falava coisas em hebraico ou na língua índice, que o Chico Xavier era semelhante alfabeto. Isso é narrado pelo pai. Narrado pelo pai. Não, mas as cartas são as originais, que estão no livro. Fotografadas, exatamente. E aí eles transcreveram só, e algumas partes eles colocaram ali. E eu optei também durante a pesquisa por não conversar com essa família. Eu fui conhecê-lo só depois que o doutorado já tinha sido defendido e que o livro tinha sido publicado. E me contaram coisas sensacionais, assim. Mas quem sou eu, né? Ou quem somos nós? Sensacionais do ponto de vista espiritual. Espiritual. Tipo, de ver o filho ou falar com o filho. De falar, de ter certeza que era o filho, de ter certeza que eles podiam dormir mais tranquilos. E não só eles, como outras pessoas, que realmente a vida continua. Então, quer dizer, o Brasil, se não me engano, é o país que é mais espírita do mundo. Mais espírita. Na realidade, assim, o Brasil é o único lugar onde o judaísmo, o espiritismo é considerado religião. Então, o brasileiro é o bicho mais desesperado? O brasileiro é o bicho mais sincrético e o mais louco pelo sobrenatural. Essa é a ideia. Por quê? Existe uma pesquisa que eu usei muito no livro e depois eu vi de uma psicóloga do Departamento de Psicologia da USP, professora Fátima, que ela faz uma pesquisa perguntando para as pessoas se elas já tiveram alguma experiência diferente. Alguma experiência... O que quer dizer experiência diferente? Sonhos lúcidos, experiência de quase-morte... O que é sonho lúcido? Sonho lúcido é quando você consegue projetar, você tem noção do que está acontecendo. Ou quando você se vê fora do corpo, tem muita gente que relata isso, né? Quando se vê fora do corpo e dormindo, aí você... O que está acontecendo? Ou experiência de quase-morte, que são aquelas pessoas que falam que foram declaradas mortas, mas que elas voltam para contar a história. E vários outros tipos de experiência. Poltergeist, que já viram algumas coisas, as que já sentiram que tem algum tipo de premonição, algum tipo de mediunidade. No Brasil, isso chega a 85% das pessoas. Mais ou menos. Se não é 85%, 83%. Assim, é uma porcentagem de pessoas que já tiveram isso ou que conhecem alguém. Se a gente perguntar para qualquer pessoa que a gente conhece, fala, você já teve alguma questão, alguma experiência extrasensorial, digamos assim? A pessoa vai responder assim. Mas é como você disse. Isso mostra que o brasileiro tem uma certa tara pelo sobrenatural. Totalmente. Isso não mostra que o sobrenatural existe. Não, não tem nada a ver. Essas pessoas podem ter viajado, mentido. Podem, podem. Podem estar sob efeito de drogas, podem ter um estado alterado de consciência e tal. Mas a questão é que essa ânsia pelo sobrenatural funciona. Quer dizer, o brasileiro é o mais viciado em sobrenatural nesse sentido? Eu acho que sim. E, obviamente, a minha pesquisa, quando fala, foi o judeu estar inserido nessa realidade. Quer dizer, ele está em São Paulo, numa cidade metropolitana, com um monte de imigrantes ao lado, que tem diferentes práticas religiosas. Então, é claro que também nesses momentos, vamos supor, de perdas, de dor, o amigo do lado vai num terreiro, no outro vai numa igreja evangélica, o outro vai tomar um passe, e ele vai na sinagoga. E aí, na hora do vamos ver, quer dizer, dos momentos difíceis, ele vai no que vai dar conforto mais rápido. E assim, e na tua pesquisa, você encontra pessoas que incorporam, de preto velho, a judeus da Polônia? Sim. Existem entidades que são, como que, pretos velhos da Polônia? Ou pombagiras polonesas? Rabinos, eu já vi. Rabinos. E tem pombagira polonesa? Nunca presenciei, nunca fui apresentada uma. Mas, talvez, né, nunca é tarde. Não tem? Pombagira só brasileira? Não, na realidade, assim, eu tive a oportunidade de conhecer um pesquisador americano, chamado Alex Minkin, que pesquisa entidades judias no candomblé e na Umbanda. Então, ele fala que existem terreiros até no Rio de Janeiro, que, sabe, os profetas, alguns profetas baixam no terreiro. Tipo que Elias, assim, no terreiro no Rio de Janeiro? Exato, exato. Isaías? Exato. Jeremias? Exato. Isso é uma afirmação chocante, né, Andrea? Chocante, chocante. E aí ele fez uma apresentação, foi muito interessante, e aí ele mostrou algumas entidades que eram judias prostitutas, mas, enfim... Pombagira. Pombagira, exatamente. Exatamente. E ele é muito interessante, ele tem vários programas, ele tem muitos documentários feitos, e pra você ver o nível de sincretismo, ele veio, então ele é um americano, mas que gosta da cultura brasileira, e ele casou na Umbanda, então ele misturou o judaísmo e os rituais da Umbanda no casamento. Ele é judeu? Casou com uma brasileira? Não, casou com uma americana, mas gostava tanto do ritual da Umbanda, que só existe aqui, que ele pediu pro pai de santo pra casar ali na Umbanda. Então aí ele mostra no vídeo dele, ele casando de quipá, com o Solidel, e quebrando o copo na cerimônia, junto com os atabaques. E a gente vai ter um terreiro da Andréia em breve? Não, não. A Andréia vai continuar... Mãe Andréia? A mãe Andréia vai continuar só estudando, que já tá ótimo, vai continuar discutindo, e falando pras pessoas assim. Por mais que você concorde ou não concorde comigo, isso é um fato que existe. Então não adianta. O judeu inserido em outras religiões. Dá exemplo pra nós, o que significa uma mesa branca de judeus em Genópolis? Olha, a mesa branca não tem nenhuma alteração, digamos assim, entre uma mesa tipicamente espírita e uma mesa judaica. Pra quem não entende, um ritual de mesa branca, ou evangelho no lar, enfim, é um ritual que acontece na casa das pessoas, as pessoas espíritas, e tem toda uma organização. O espiritismo é uma religião muito disciplinada, digamos assim, né? Então dizem o seguinte, que é necessário fazer reuniões semanais, no mesmo local, no mesmo horário. Eu durante quatro, de quatro a seis, quatro anos com certeza, eu fui semanalmente em duas casas que praticam esses rituais. Eu só não fui mais, porque não dá. Quer dizer, não dá pra você ir três vezes por semana conversar com morto, quatro vezes por semana. Você conversou com mortos? Conversei com muitos. E aí eu falava assim, tinha semanas que eu falava, gente, eu vou dar um tempo porque eu tô conversando mais com gente morta do que com vivo. Hoje eu ainda frequento sempre pela via do estudo, porque eu acho que isso é uma coisa fascinante e que ninguém nunca tinha estudado essa ligação de judaísmo e espiritismo, judaísmo umbanda, judaísmo candomblé. Bom, o que eu aprendi durante isso, como é que eram essas reuniões, né? Essas reuniões são sempre, elas começam sempre com um ritual, com uma prece, com uma meditação e tal, sempre tem um coordenador. Uma prece cristã. Uma prece, depende, depende, não necessariamente cristã, pode ser tipo uma meditação ou um agradecimento. Um agradecimento por todos estarem ali, em volta daquela mesa, concentrados, esperando a ajuda dos amigos do alto, alguma coisa assim, né? Amigos do alto são desencarnados. São desencarnados e sempre todos eles. Esses médiums, ou essas pessoas que compõem a mesa e que conseguem ver alguma coisa ou sentir, porque o tipo de mediunidade, eu aprendi também, que as pessoas não só veem, elas podem ouvir, elas podem sentir o cheiro, elas podem sentir, então tem vários tipos de mediunidade, né? Então, eles sempre dizem que isso acontece no mesmo horário, no mesmo local, porque não somos só nós que estamos encarnados, vivos, que estamos lá naquela reunião. São muitas pessoas, são muitos... Eles têm hora lá em cima? Tem hora. Parece que eles têm hora, sim. Parece que tem hora. Eles se organizam e trazem as pessoas pra lá. Trazem as pessoas, tem hora. Tem hora, tem calendário? Tem calendário, parece que sim. Pelo menos é o que eu entendi. André, você não acha isso uma questão... Sim. Assim, durante 23 anos, tive uma cadeira de filosofia da religião na PUC, você se conheceu assim e tal. Você não acha que o espiritismo, às vezes, ele é um pouco antropomórfico demais, nesse sentido? Quer dizer, do outro lado tem hospital, do outro lado, sei lá, tem ministério público, tem horário, tem calendário. Tem obrigações. Isso não é quase um exercício de antropomorfismo, como o velho paganismo fazia? Eu acho. Na realidade, assim, eu vejo que nessas mesas de judeus, eles tentam fazer um equilíbrio, digamos assim, porque você tem muitas interferências cristãs no espiritismo brasileiro. Então, por exemplo, assim, eu vejo que tem uma oração inicial, embora você está se referindo a todo mundo, mas, em primeiro lugar, agradecem a Deus. Isso é sempre um ponto. Chamar a Israel, a Dona Eroena, a Dona Ecardia... Não, em português, não tem. Eu sempre brinco... Não, não deixe mais trair, mas é interessante assim, que eu já vi, por exemplo, eu trabalhei duas casas. Em uma das casas, a coordenadora dos trabalhos é uma médium que é impressionante. Impressionante no seguinte sentido, ela consegue incorporar várias entidades numa mesma noite, que isso se diz que precisa de muita força e tal. E na segunda casa, é uma senhora que é a coordenadora que incorpora somente uma entidade chamada de Inho Pedro, como se fosse um preto velho ou alguém que ajuda ali, né? Obviamente, a gente já vê que tem uma interferência da Umbanda ali clara, né? Não é o espiritismo kardecista, tá? Então, por exemplo, essa da primeira casa, essa moça que incorpora muitas entidades, aí eu já tive a oportunidade de conversar com Rabinos, que ela incorporou, já tive a oportunidade de conversar com crianças falecidas e que aí vem lá dar o recado, moças que faleceram ou até pessoas desconhecidas que vinham e falavam assim, olha, eu estou tendo a permissão de vir aqui porque lá no alto disseram que eu tenho... a vida vai continuar. E o que é lá no alto? Eles dizem que assim, que são colônias e grupos e cidades, sabe aquele filme, O Nosso Lar? Do Chico Xavier. Bem ruim, inclusive. É, então, eu não vi. Bem ruim, eu vi. Eu não vi, eu não vi. Mas todo mundo que... Eles nessas reuniões falam que isso é muito próximo do que acontece, do que é, né? Ninguém ainda voltou para contar para a gente com certeza. Mas é exatamente isso que eu acho antropomórfico, assim, uma coisa tipo igual aqui, lá. Eles falam que continuam com as obrigações, que continuam com as coisas que continuam trabalhando e tal. É muito interessante... Ah, e eu já também tive a oportunidade de conversar com pessoas que eu conhecia em vida e que faleceram e que eu conversei depois. que já morreu. Fala disso aí. Como é? Alguém que você conheceu... Conheceu, conheci. Essa pessoa faleceu... E daí... Veio conversar comigo. Você foi numa sessão dessa... Não, essa é uma experiência... É. Essa pode dividir o ceticismo da fé, não? Sim, sim. Porque, assim, várias dessas pessoas que fazem esse ritual de mesa branca, eles incorporam entidades que realmente são pessoas que você conheceu ou que já existiram, etc. Enfim, eu tenho uma tia-avó que era uma pessoa queridíssima, que eu gostava demais e que era a tia do meu pai e que era uma grande espírita judia e espírita. Veio da Europa do Leste. Eu não conheci, eu nunca tive a oportunidade de bater papo com ela sobre esse assunto. Porque quando eu fui me interessar por esse assunto, ela já tinha falecido. E aí, eu gostava muito dela e quando ela faleceu e depois que eu comecei a estudar esse assunto, alguém me falou, nossa, mas ela era muito espírita, vinha gente em casa, ela dava passe. Ela veio da Europa. Ela veio da Europa, veio da Polônia. Sim. E isso era um ritual na casa dela. Quer dizer, além dos rituais judaicos, que é esse o foco, né? Essas pessoas que eu estudei, elas permanecem judias. Quer dizer, elas fazem rituais, pode ser de shabat, de acendimento de vela, de fazer o jantar na Páscoa, o Rosh Hashanah, o Joayim Yom Kippur. Quer dizer, uma coisa complementa a outra, nada substitui. Sim, não impede a outra. Uma não impede a outra. Mas como foi essa conversa com a sua tia avó? E aí, ela, a filha dela, essa filha dela é médium. E ela incorpora a mãe. Certo? E essa médium é parente sua. É. E um belo dia, ela estava conversando com mim, a gente estava conversando, ia começar a mesa branca, e aí, quando a médium, que é essa minha parente, incorporou a minha tia, ela olhou para mim e falou, seu pai foi um primo, foi um sobrinho muito querido para mim, conversou como se fosse a minha tia. Eu olhei e falava tia. Você perguntou coisas para ela? Não perguntei, porque eu deixei conversar. Mas o que foi muito interessante, essa história, eu raramente conto, mas o que foi muito interessante foi o seguinte, eu, acabou, isso faz uns cinco anos, seis anos, e ela falou, mande um abraço para o seu pai. E aí, como é que você fala? Você liga para a sua família e fala, sabe quem te mandou um abraço? Teu pai acreditava nessas coisas? Acreditava. E meu pai tinha uma história muito interessante com médiums aqui, com arigó, com algumas outras coisas, mas era uma coisa que a gente não conversava muito, mas, enfim, sempre tem aquela coisa... É, mas o judaísmo, indo um pouco para o judaísmo, o judaísmo tem uma figura que a gente conhece, chamada Dibuk, se você for traduzir, você traduzir por anexo, mas está muito facilmente em encosto, que é um termo brasileiro para isso. O Dibuk é alguém que está desencarnado e fica por aqui, circulando e tal. É daí que vem essa coisa de judeus trazerem para o Brasil já a crença anterior? Sim. Eu vou falar duas coisas. Então, só para complementar essa história da minha tia, e aí eu cheguei, eu lembro que na época eu liguei para o meu pai, para a minha mãe e falei, olha, a tia Dora mandou um abraço. Ah, você falou isso. Falei, falei, hã? A tia Dora mandou um abraço. E aí minha mãe, foi muito engraçado, porque minha mãe falou para mim, nossa, mas eu gostava tanto da tia Dora, porque não era a tia dela, era a tia do meu pai. Eu gostava tanto da tia Dora, ela não falou nada para mim, porque a gente se dava muito bem. Minha mãe ficou meio que chateada que o abraço foi só para o meu pai. Falei, mãe, ela falou para todo mundo. Muito bem. Na sessão seguinte, a tia Dora veio e falou assim, manda um abraço para sua mãe. A primeira coisa que ela me falou. Tipo, Aí você se converteu. Aí eu falei, tá, entendi, ok, entendi que a minha mãe tinha ficado chateada e tal. Mas voltando, essa questão de reencarnação, essa questão de Dibu, essa questão de tudo, tem uma fundamentação judaica na Kabbalah do século XIII. Então você tem livros sobre reencarnação, livros da história do Dibu, uma questão de dar uma volta e se purificar. Então, quer dizer, você tem essas questões já relatadas. Quer dizer, então isso tem um certo conflito com a ideia clássica no judaísmo, que morreu, você fica lá até o último tempo, onde vai todo mundo voltar, sair do túmulo e tal. Então existem vários judaísmos, é isso? É, na realidade é assim, o que é muito interessante é que não adianta a gente perguntar o que é judaísmo, porque a gente não vai chegar à conclusão nenhuma e cada pessoa vai falar uma coisa diferente. Então assim, quando você pergunta para um rabino como que é a reencarnação, ele vai falar uma coisa, quando você pergunta para o rabino B, outra, e o rabino C, outra. Então assim, se um rabino que tem uma fundamentação cabalista, que acredita, que estudou, enfim, porque cabala, vamos combinar assim, que está se tornando pop, aí eu digo entre aspas, nos últimos anos, porque ela nunca foi permitida chegar até a gente meros mortais. E é claro que a cabala pop é um pouco duvidosa. Um pouco total duvidosa, né? E a gente fala porque a gente conhece, quer dizer, eu fiz vários cursos de cabala em dois lugares aqui de São Paulo por muitos meses, porque eu queria entender o que eles estavam falando. eu não sou conhecedora de cabala, não falei de cabala no livro, mas eu queria saber o que eles estavam falando e simplificando de uma maneira brutal, né? E, enfim, é uma simplificação muito rasa, digamos assim, com todo respeito. Agora, fala para mim uma coisa, a comunidade judaica não recebe, os setores da comunidade judaica não recebe seu livro ou sua pesquisa como uma coisa um pouco estranha? Recebe, O negócio de judaísmo e espiritismo. É, na realidade, um judeu ortodoxo não vai ler meu livro jamais. Não vai porque eles nem leem literatura que não seja a Torá, que seja alguma coisa secular, não vai ser lida. O judeu que é mais liberal, que é secular, aí ele vai ler e tem algumas pessoas que falam assim, que já chegou até mim por redes sociais, por uma série de caminhos, falando assim, olha, Andréia, eu não concordo com a sua pesquisa. Aí eu falo, o problema é seu, no caso. concorda com o que? Eu posso chegar à conclusão que eu li sobre isso, acho que o teu livro está errado aqui, mas concordar em que sentido? Porque a pessoa fala assim, hoje em dia todo mundo tem opinião de tudo, você bem sabe, a pessoa precisa expor as ideias dela, e aí eu já ouvi muito, já vi em rede social, pessoas que vêm conversar comigo e falam assim, eu não concordo com nada que você disse, agora eu estou tentando replicar da seguinte maneira, quando eu digo que esta calça é preta, não é uma opinião, é um fato, então quando eu digo, existem judeus que praticam o espiritismo, ponto, não é para você concordar ou não, ah, eu não concordo com as práticas, aí esse é o problema, ok, faça o que você quiser na vida, mas você negar um fato que existe, ah, eu não concordo com judeus na Umbanda, no Candomblé, é porque alguém pode dizer então que eles não são judeus. Podem, mas quem é essa pessoa? O judaísmo não tem papa, então ele não pode dar uma ordem, falar assim, olha, você não é judeu, você é, não existe isso. Mas o que faz uma pessoa ser judeu? Tem várias definições, eu gosto de muitas, ontem eu aprendi uma sensacional, eu estou fazendo um curso de um rabino muito especial chamado Marshall Meyer, que foi um rabino que trabalhou, discípulo do Heschel, trabalho humanista fantástico, e o rabino que está dando esse curso, o Adrian, da comunidade Shalom, falou assim, que ele ouviu de um rabino israelense que falou assim, como que o senhor define o que é judeu? ele falou assim, ah, eu aceito que o judeu é qualquer pessoa, qualquer pessoa que se diz judia e que come um pedaço de matzá no Pessar, para mim isso é judeu, entendeu? Comeu pedaço de matzá, é judia. judeu não é quem a mãe é judia? Não. Aí a gente foi, bom, enfim, tem a questão... Como assim? Você está querendo esculhambar toda a compreensão de judaísmo? Estou esculhambando tudo. Não concordo com a sua pesquisa, não é? Não concordo com a minha pesquisa, exato, eu vou falar... Como assim? Quer dizer, basta comer um pedaço de matzá, e se você se diz que você é, quem sou eu ou quem é outra pessoa para falar você é, você vai para cá, você não é. Então quer dizer, se alguém come um pedaço de matzá, de pão na Páscoa e tal, sem fermento e tal, e se sente judeu, entrar a mãe na sinagoga e disser, eu quero casar aqui na sinagoga, tudo bem? Tudo bem, dependendo da sinagoga que você vai, tudo bem, né? Porque aí começa, né? Óbvio, você tem os judeus ortodoxos, racídicos da linha Rabat, vamos dizer assim, que é a linha mais, com o maior número de judeus e tal, que eles não vão aceitar esse tipo de coisa, mas você tem uma série de outras linhas, né? De outras ortodoxias que, enfim, você aceita. A filha do Almozós, ele escreveu com a filha O Judeu e as Palavras, que é um livro maravilhoso, e aí foram fazer uma entrevista com ela recentemente e perguntaram para ela, mas e para você, quem é judeu? Porque fazer essa pergunta para qualquer um é um pepino, né? A gente não vai chegar à conclusão nenhuma nunca única, né? Que não seja mãe. Que não seja... É. Aí perguntaram para ela assim, quem é judeu para você? Você aceita que uma pessoa que não tenha nascido num ventre judaico, que uma pessoa que não tenha nascido com as ideias judaicas ou não tenha estudado em escola judaica, você aceita que essa pessoa agora se diz judia? Ela falou, por que não? Se ela é louca, o suficiente de falar sou judia e encarar esse peso que a gente encara, entre aspas, né? Não falou exatamente com essas palavras. É, porque essa resposta é bem judia. É bem judia. Se ela é louca o suficiente... Se ela é louca o suficiente, deixa ele, quem sou eu para falar que ele não pode ser? É, o Amozós, certa feita numa entrevista para a Folha de São Paulo, ele me disse que só Deus é único, todo o resto é múltiplo. Eu também acho. Então, assim, e esse Deus judaico? Quem é esse Deus aí? Para mim, esse Deus é o meu Deus de Israel. Para mim, ele é o único e é para quem eu rezo e é para quem eu acredito eternamente. Essa Andréia pessoa, não é Andréia pesquisadora, não é Andréia que fala... Sempre acontece isso em palestra, né? Porque eu falo, a gente não tem juízo de valor e é isso, né? Você faz pesquisa acadêmica, você faz pesquisa empírica, não tem... Nesse livro, não tem nenhuma opinião minha, não tem nenhuma... Quer dizer, é o mínimo que a gente pode fazer de pesquisa séria no Brasil. E aí, fatalmente, alguém me pergunta... Então, na última palestra que eu dei, alguém me perguntou, Andréia, o você? Aí eu sempre falo, qual é a sua identidade? E eu falo assim, já está bom ser só judia. Está ótimo já para uma encarnação só. Eu estou super bem. Eu acho que o judaico... Você tem outra que te atrapalha, você é corintiana. É verdade. Essa vai dar em carba. Essa vai dar em carba. É sua família. Mas assim, o judaísmo, para mim, também não é só uma religião. E é isso que a gente fala também e discute muito nos nossos grupos. Não é uma religião só, é uma cultura, uma nacionalidade, uma etnia, uma identidade, uma forma de você pensar... Um problema. Um pepino na sua vida, uma coisa com encosto que te acompanha, um Deus que está sempre do seu lado para o bem ou para o mal. Deus é bom? Não, o tempo todo. Não, o tempo todo. Então, quer dizer que Deus é mal também? O Deus é mal. O Deus é aquela pessoa que você... É engraçado, né? Eu sempre estou pensando muito nisso porque é o que vem acontecendo e por que as pessoas buscam outras religiosidades. O judaísmo, a gente age, não há caso. A gente age, como você sempre disse, o judaísmo é agir na contingência da vida. E não tem ninguém que não tenha um pepino que vai ser ultrapassado o tempo todo. Isto é, você programa um certo caminho para a sua vida, para a sua carreira, para a sua família e o caminho nunca é assim. O caminho vai ser assim porque você vai tomando porrada de todos os lados. E nesse caminho de porradas, você quer uma espiritualidade mais fácil. Você quer uma espiritualidade que dê respostas muito mais rápidas para as suas aflições. O judaísmo, às vezes, não dá. O judaísmo vai falar é assim mesmo, queridão. Então, vai agindo conforme as coisas vão acontecendo e acredite num Deus só. Então, eu acho que é isso. E as pessoas falam mas, ai, não é bem isso. Eu queria, como você mesmo diz, eu queria um Deus que me fizesse emagrecer. Eu queria um Deus que me desse respostas mais rápidas. Um Jesus que me fizesse ter namorado. Então, quer dizer, você quer o imediato. Mas no judaísmo, você... Para que serve esse Deus, então? Esse Deus serve para te acompanhar o meu amor. Se não é um namorado, namorada, se não emagrece, se não te dá aconchego, para que esse Deus? É uma excelente pergunta. A gente acredita nele até o final. Se eu a gente de se dar escravidão, construir um país, vamos lá, né? Vamos acreditar até o final. Você sabe aquele filósofo judeu do século XX, alemão chamado Franz Rosenzweig, muito famoso no judaísmo? Você sabe, ele fala que tudo que a gente pode fazer é caminhar ao lado do nosso Deus. que nós somos um ser que caminha sobre tumbas, né? E que a gente sai do milagre para o mistério. Exatamente. Você acha que isso faz sentido? Eu acho que faz total sentido, porque a vida é essa. Esses rabinos que a gente considera, como eu falei do Marshall Mayer, como fala o Heschel, quer dizer, você trazer o mistério, você trazer a santidade para o teu dia, para o teu cotidiano e ter o Deus. porque as pessoas buscam outras religiões, outras espiritualidades, outras práticas ou qualquer outra coisa do incenso a uma reza diferente, porque aquele Deus dela não é suficiente, né? Como que você vê esse milagre do cotidiano, Andréa? Eu vejo o milagre de continuar existindo num mundo cheio de horror. Isso já é um milagre. De continuar a ter esperança um pouco, né? De continuar a ter... Continuar vivendo. Então existir já é um milagre? Oh! Com certeza. Isso é bem judaico. Totalmente, né? Quer dizer, se é uma coisa que eu consigo ainda raciocinar, é judaicamente, eu acho. Eu nem percebo isso. Cola com a voz. Obrigado, Andréa. Obrigada a você. Também eu no Facebook ano passado, falou que meu livro tem que ser retirado e proibido. Aí um virou, um amigo meu virou e falou, você quer voltar aos tempos onde nossos antepassados foram queimados, é isso que você quer? Três a milhão? Não, só a Andréa. Só a Andréa. Queima ela que já está bom.